Meu nome é Felipe Gaspari, sou videomaker e trabalho em São Gonçalo com a cultura hip-hop há quatro anos e organizo a Roda Cultural há uns dois anos. A partir de 2016, virei organizador oficial da Batalha do Tanque. E, cara, eu não quero nem querer chegar a esse ponto de fazer esse vídeo, mas infelizmente acho que chegou a coisas que não tem mais como controlar. Então o que me resta é ser sincero com vocês e ser transparente. Pra quem não sabe, a Batalha do Tanque, desde o final do ano passado, depois da reedição do Rei do Tanque, o nosso organizador e fundador, Luan Medeiros, teve problemas pessoais que acabou fazendo ele sair da cidade. A partir daí eu assumi e, pra vocês, parece que foi tudo de boa, que aconteceu tudo tranquilo, a edição foi tranquila, mas na verdade, nas nossas sete edições que tivemos esse ano, a metade dela a gente foi despejado em cima da hora, sem local nenhum. Se os eventos aconteceram com uma região através do São Gonçalo, a gente teve apoio de muita gente, muita correria minha e muita dedicação e até apoio de terceiros que nem esperava. Mas chegamos agora a um momento definitivo. Infelizmente, o nosso local, o Bar do Meio, que era um local que a gente estava utilizando há bastante tempo, por causa da cobertura e tudo, de estabilidade, infelizmente não podemos mais contar com esse local. Atualmente, o evento está sendo realizado em praça pública, só que quando chove não temos cobertura e garantia, então provavelmente isso vai, pelo menos no começo, não vai possibilitar a gente fazer toda semana o evento, vai depender do clima. E está sendo muito difícil, para mim, principalmente, e para os meus amigos que estão mais perto, trabalhando comigo. Não é fácil, o pessoal acha que é muito fácil, o pessoal acha que está ganhando mais de dinheiro, na verdade, eu nunca tirei nada no meu bolso da roda cultural. Então, eu vou ser sincero com vocês, cara, a roda cultural hoje está passando diversos problemas, diversos locais, temos várias possibilidades, estamos estudando, mas temos o nosso planejamento e queremos seguir. Na realidade, hoje a gente está fazendo em praça pública, quando o Chobet não tem mais garantia de cobertura no local. Está sendo muito difícil manter tudo isso, o meu psicológico não está legal, tá ligado? Isso me afeta, porque afeta outras pessoas, afeta os MCs, que tem um sonho de ser MCs, que dependem também da batalha, para conseguir ter uma visibilidade. E isso está me afetando muito, muito mesmo. Então, estou sendo sincero com vocês, atualmente a roda cultural está precisando de toda a ajuda possível, principalmente financeira, se alguém conhecer alguém da prefeitura que possa facilitar, porque infelizmente a gente tinha autorização, reconhecimento da Secretaria de Cultura, reconhecimento do Estado, mas infelizmente isso não impediu de sofrer uma ação truculenta no final do ano passado, no ano passado e no final do outro retrasado, que fez a gente ir para um local fechado. Eu sei que temos diversos problemas, tá ligado? Eu conheço já os bordões que as pessoas falam sobre droga. Quem está indo no evento só para usar droga e não presencia a batalha, essa pessoa não está colaborando e não está fazendo nada, só vai ajudar a prejudicar a gente. Então essa galera, se puder, vai para outro canto, fuma em outro lugar, usa seus problemas, faz suas merda em outro lugar, que infelizmente está insustentável para a organização e está muito difícil. Eu estou sendo sincero com vocês, a Batalha do Tank, eu tenho a intenção de continuar ela, eu estou trabalhando incansavelmente com o início do ano todo, eu abdiquei de férias, eu abdiquei de tudo, para poder começar a trabalhar e dedicar, para não deixar essa peteca morrer e nem a bola cair. Mas estamos em nosso local, a gente não tem orçamento para o ano, temos dívidas no tanque, então a gente está trabalhando tudo, estou trabalhando na melhor forma possível com alguns amigos que estão junto, para tentar deixar a casa limpa, organizada. Então eu sei que parece fácil pela internet, as pessoas que não conhecem, ou não conhecem presencialmente, e eu também te confesso que eu não fico divulgando essas informações para quem não tem, para quem é emocionado, que não está nem aí com a gente, só quer saber de uns 35 minutos de fama e querer aparecer. Eu peço compreensão de apoio de todos, eu infelizmente, minha cabeça meio psicológica não está bom, mas qualquer novidade eu vou atualizar na página, tanto na página do Tank, quanto nas minhas páginas. A gente vai precisar de todo o apoio, de todo mundo que gosta do evento, todo mundo que tem a intenção de colaborar, para poder fortalecer mesmo. Em breve, estaremos fazendo a campanha do Kiknet, para tentar arrecadar fundos. Atualmente temos dívidas no valor de R$ 1.800,00, referente às coisas antigas do passado. Eu estou assumindo o tanque, estou querendo deixar a casa toda limpa, organizada. Eu sei que atualmente a Batalha do Tank é uma das principais batalhas do Brasil, se não a maior do Brasil, em questão de formação de novos MCs. Isso tudo foi construído durante muito trabalho, durante comigo, com o Gluan, e com outras pessoas que também fizeram parte dessa história. Então eu estou pedindo apoio de todo mundo, de coração mesmo, evitar às vezes pré-julgamento, na realidade vocês estão na internet, vocês não sabem o que está acontecendo aqui, e não está fácil. Eu sinceramente já me desmotivei, já pensei em jogar tudo para o alto, umas três, quatro vezes, só esse ano, mas eu acho que eu quero continuar com vocês, continuar fazendo esse trabalho da Batalha do Tank, eu não quero deixar essa peteca morrer, mas também vou ser sincero, infelizmente a situação não está tudo bem, como as pessoas estão achando. Infelizmente é muito difícil manter um evento, atualmente estamos fazendo evento em praça pública, correndo risco de truculência policial, estamos correndo atrás da legalização, tudo, correndo atrás de todo apoio, mas a roda não pode parar, então temos que fazer nossos sacrifícios. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha, que é fã mesmo do evento, ou do meu trabalho, em breve provavelmente estarei atualizando novas informações, aí a gente vai precisar arrecadar dinheiro, fazendo uma campanha de Kiknet, para tentar dar uma sobrevida à roda, tentar dar uma respirada, porque infelizmente também nosso equipamento já está sucateado, precisamos evoluir tecnicamente equipamentos, eu quero ter uma estrutura para poder fazer um evento, talvez até nacional, uma batalha da edição nacional, eu tenho vários pensamentos, mas o problema é que é difícil, porque é poucas pessoas executando, são eu, mas três pessoas estão trabalhando atualmente, e cara, não dá para ficar escondendo, não dá para ficar escondendo, eu vou achando embaixo do tapete, infelizmente meu psicológico está abatido, porque eu estou segurando muitas informações, e acabo ficando às vezes isolado, então a realidade é, o tanque vai continuar assim, mas estamos cada vez mais sacrificando, para fazer esse tanque acontecer, em breve a gente vai precisar de ajuda de todo mundo, que se interessa, que apoie o movimento, e não está fácil para ninguém não, não está fácil para mim, eu estou sofrendo vários problemas, tanto com minha família, quanto repressões, então sinceramente, eu estou querendo, um apoio de todos, quem se interessar, quem acompanhar, só acompanhar a página do tanque, ou a minha página, eu não estou tendo tempo, para conseguir trabalhar, porque é muita coisa, tanto o canal, quanto as coisas que acontecem, milhões de coisas picotando, explodindo na minha cabeça, eu estou tentando segurar tudo, meses, já estou dois meses segurando tudo, de uma forma que a maioria, nem percebeu o que está acontecendo, mas acho que agora é hora de ser transparente com vocês, e ser sincero, o tanque não trata de uma média fase, não questão de batalha, mas em questão de problemas, externos e internos, esse é um ano político, então isso pode afetar, tanto positivo ou negativamente, para a batalha do tanque, a batalha do tanque não se envolve com política, não vai apoiar ninguém, não vai apoiar ninguém, mas nós temos nossas pautas, ocupação de espaço público, reivindicação para os jovens, para a juventude, que eu sou uma salência, então, muito obrigado a todos que acompanham o canal, muito obrigado a todos que se importam comigo, ou com o evento, já vai precisar de toda ajuda mesmo, não está fácil, mas, vai tudo melhorar, muito obrigado, meu nome é Felipe Gaspari, e isso aqui é um resumo da batalha do tanque, o que está acontecendo atualmente.